Nesse vídeo eu vou mostrar a localização dos oito contos de um vendedor de carne seca de Junk Town, para você obter os melhores preços ao comprar itens de comerciantes. O primeiro nós iremos no mercado Super Dupper. Nesse local terá vários gols, mas é bem fácil de derrotá-los. É só seguir por esse caminho que o conto estará num porta-revista. E aí está a revista The Art of Hagelin. O segundo conto está em Mystic Pine. Esse é bem fácil de pegar. Logo na entrada, vira à esquerda que você encontrará o conto. Take your business on road. O terceiro conto está nos restos do FMS Northern Stars. Aqui você lutará com alguns inimigos que dão um pouco de trabalho. Derrote-os e siga à frente, que nessa mesa no convés do navio estará o conto. Swap and succeed. O quarto conto você pegará no Lago Walden. Siga por esse caminho até os esgotos. Continue andando e derrote alguns inimigos. Em cima do barril estará o conto, Why I Sold My Mother. Agora iremos para a fábrica de Longneck Lukosk. Entre e siga por esse caminho. Você terá que chegar no escritório acima. Você terá que chegar no escritório acima. Nessa mesa você pegará o conto, Benefit of Child Labor. E nesse mesmo local também pegaremos o bonequinho comerciante. O próximo está no ferro velho do Big John. Tome como referência essa construção destruída e siga por esse caminho, próximo dessa casa. Nesse local a luta será difícil. Está cheio de supermutantes. Então venha preparado. Dentro desse trailer, em cima da mesinha você pegará o conto, How to Run a Successful Vendor Stand. Agora iremos para a empacotadora de peixes for leaf. Aqui terá uns gols um pouco fortes, mas a luta não será difícil. No vestiário, em cima do banco estará o conto, Capitalism and You. E por último iremos na cervejaria Gwinnett. Temos que chegar naquela sala. No caminho terá uns caranguejos gigantes para derrotar. Suba nesse cano e siga em frente. E aqui pegaremos o conto, The Joy of Wealth. E é isso aí pessoal. Aí está a localização dos oito contos de um vendedor de carne seca de Junk Town. Dúvidas e opiniões deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, se cuidem e até a próxima.